Não esqueça o nascer do sol Você me olhando agarrada no lençol E eu espero não tá te fazendo mal Tudo que passamos aconteça, eu fui especial Fiquei perto de você Sentido me dar prazer O comai faz acontecer Mas você quer me enlouquecer Baby, não deixa de lado tudo que passamos juntos Você pode esquecer tudo Só não esquece o vagabundo E do seu coração me anulou E olha como a gente ficou Cada um tá no seu mundo Sem vice saiu com pressa Não fiz solução É você que me interessa Você não fala muito, mas eu te falo todo Seu coração é morto, não tem outra opção Planos que havia feito com você nos meus sonhos Não vou deixar passar dessa vez Estou lhe propondo, confesso Por vezes virei réu, confesso Só tive o dom pra ser romântico através dos versos Por você compus um disco Mas não mudei nosso destino Nosso caminho construído em cima de pedra Brigas e intrigas por coisa mínima Só estressa Pesa no que ser rude Fiquei calado como um bom virginiano No que sou, rancor falou mais alto Coração bobo, sou piloto da sua nave Na cama cê sabe, o pai nunca bateu na trave Gata, cê é lindo e louca, mas meu coração não é lata Melhor que ouro é ver você de quatro com essa raba Sincera, tô falando na tua cara Sem mandar recado Escolhe, segue sua vida, eu escalo o topo do meu lado Que mais pés entre nós é o passado Vem, vi, cê saiu com pressa Não vi solução É você que me interessa Você não fala muito, mas eu te falo todo Seu coração é morto, não tem outra opção Vem, vi, cê saiu com pressa Não vi solução É você que me interessa Você não fala muito, mas eu te falo todo Seu coração é morto, não tem outra opção